A empresa que vamos conhecer agora é especialista na distribuição de aços especiais. Sua experiência nessa área vem da trajetória de mercado que conta com mais de 60 anos. A R Rolamentos é sinônimo de empresa de sucesso e referência no mercado de reforma e fabricação de rolamentos especiais. Tudo começou em 1958 com um pequeno galpão e muita força de vontade. Em todas essas décadas de trabalho, a empresa cresceu e hoje atende todo o Brasil, México, Portugal, Chile, Argentina e Estados Unidos. Em 1970 nós começamos a distribuição de aço aqui nesse endereço e fomos a segunda empresa da várzea do Rio Tietê. Praticamente inauguramos essa região aqui que hoje é esse complexo bonito. A partir de 1995 nós começamos a implementar o sistema de qualidade assegurada. Com isso foram montados vários laboratórios de testes de tração, impacto, metalografia, análise química. Isso foi um diferencial muito grande para a empresa, que trouxe as empresas grandes como clientes para nós. A R Rolamentos faz parte do grupo AR, que também é constituída pela Assos Romã, primeiro nome da empresa, pelo Laboratório AR e pela AR Automação. Hoje se destaca pelo excelente serviço prestado para o setor de usinagem pesada, na reforma de rolamentos. Por conta do investimento em novas tecnologias e a ampliação do setor de usinagem pesada, a empresa triplicou a capacidade de produção e caminha para a expansão internacional, sempre focando na verticalização do processo de fabricação e reforma de rolamentos especiais. Estamos adquirindo máquinas de grande porte, que nos vai proporcionar um novo pulo para rolamentos de segmentos ainda maiores. A empresa oferece o comércio e usinagem de assos especiais para molas, ferramentas e rolamentos, além dos tratamentos térmicos. Trabalham com assos e ligas especiais. Atendem pedidos envolvendo engenharia reversa e desenvolvimento de peças especiais. O grande diferencial é trabalhar com a cadeia de produção completa, o que garante a centralização e a excelência em todas as etapas de trabalho. A empresa é muito bem verticalizada, nós realizamos quase 100% dos processos todos internamente e isso nos permite um ganho no tempo do prazo de entrega e por possuirmos a matéria-prima dentro da própria empresa também, a gente consegue reduzir também os custos de fabricação. A empresa já está consolidada no mercado e ainda assim cresce em ritmo acelerado a fim de atender esse mercado. Os planos são de expansão internacional para se tornar referência na reforma de rolamentos não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Sempre reduzindo os prazos e podendo atender de uma maneira que seja feita com qualidade esse atendimento, porque não basta atender o cliente num prazo curto sem atender todos os pré-requisitos que a indústria exige.